Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Claudio Pereira E seja bem-vindo a mais um vídeo É o seguinte pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês aí Eu lavando um carro novo aqui que a gente adquiriu pro canal E eu coloquei o nome dele de Mini Camaro Desculpa aí se a cama estiver tremendo um pouco pessoal Agora vai melhorar, por causa da... Do tripézinho É o seguinte galera, o Mini Camaro que eu falo é um Fit hoje 85 Que tem pouco tempo que eu peguei ele Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês de lavando um Mini Camaro Aqui pessoal, é o seguinte Esse dia eu saí, fui no rancho de que meu pai mora E peguei uma chuva lá, tava um barro do caramba E ele tá sujo, então eu vou fazer o vídeo de hoje com vocês de lavando ele Eu puse a pleneta de Mini Camaro Aqui pra vocês verem como que eu tô por dentro Olha aí Tá vendo? Depois eu vou fazer um vídeo apresentando aí pra vocês aí Que vai sair vários vídeos com ele agora É o seguinte Quem não for inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like e compartilha com os amigos Então, bora lavar ele Não, tchau E pra vocês Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.